Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Em mais uma noite nos unimos a você em oração E queremos pedir ao Senhor que nos fortaleça Rezamos o Salmo 26 O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida? Perante quem eu tremerei? Nós confiamos nele e sabemos que mesmo diante das trevas que rodeiam nossa vida É o Senhor nossa luz e salvação É Ele quem ilumina as profundezas de nossos corações Jesus é a nossa luz Por isso, não tenha medo Permaneça em Deus E tenha certeza Você será vencedor E chegará ao final de sua vida Com o coração entregue a Ele Iniciemos esta oração em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta terça-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 7 Versículos 6 e 7 Deus, porém, que consola os humildes Consolou-nos com a chegada de Tito E não somente com a chegada de Tito Mas também com a consolação que ele recebeu de vós De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade Vossas lágrimas O zelo por mim De tal modo que me alegrei muito mais Palavra do Senhor Graças a Deus O companheiro de São Paulo, São Tito Ele levou uma carta para a comunidade dos Coríntios E depois ele retorna da comunidade E traz a notícia a São Paulo De que eles acolheram com carinho a carta Estavam com saudades de São Paulo E reconheceram os seus erros Por isso queriam mudar de vida Isto consolou o coração de São Paulo Porque esta comunidade apresentava diversos erros e problemas E precisava crescer mais no amor a Cristo Por isso que a carta que São Paulo escreve tem este objetivo De corrigir a comunidade e de colocá-los no caminho de Jesus Quando São Tito traz notícias de que a comunidade acolheu com carinho a correção que São Paulo enviou Ele fica consolado em Deus nosso Senhor Ele sabe e tem confiança que esta comunidade agora quer perseverar no caminho de Cristo Ao final deste dia nós precisamos olhar para a nossa vida Será que nós temos mesmo escolhido por Deus? Ou só queremos de Deus aquilo que nos interessa? Uma graça, uma fortaleza aqui, outra ali Mas às vezes nós não decidimos por inteiro Assim, a comunidade dos coríntios teve que decidir por Deus por inteiro Porque eles queriam permanecer no erro Mas com a advertência de São Paulo mudaram de vida Nós não podemos nos contentar com a vida que levamos Sempre podemos crescer mais Sempre podemos progredir espiritualmente Cada vez mais Por isso, peça a graça de Deus Se esforce com esta graça E esteja no caminho de Cristo Como fez a comunidade depois de ouvir São Paulo Façamos neste momento, ao final deste dia O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Durante este dia Reservei tempo para Deus Escolho Deus em primeiro lugar? Amarás o Senhor Em vós, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus